Oi gente, tudo bem? Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre o quanto vale a pena nós renunciarmos muitas vezes algo por um bem maior. E eu gostaria de compartilhar o que se encontra lá no livro de Daniel, capítulo 1. Naquele tempo, alguns jovens foram escolhidos pelo rei para viver no palácio e dentre esses jovens, alguns seriam escolhidos como os melhores. E Daniel e mais três amigos fizeram o propósito de não se contaminar com os manjares do rei. Nisso, eles escolheram comer outro tipo de comida, bem menos gostosa do que os manjares do rei que tinha naquela época, naquele palácio. E eles abriram mão disso durante dez dias. E Deus deu a esses quatro jovens muita inteligência, muita sabedoria. E após dez dias que eles se apresentaram diante do rei, eles eram tipo os destaques, assim, dos outros jovens, que não haviam renunciado como esses quatro jovens tinham renunciado. Mas eu quero me atentar apenas ao fato de que o quanto vale a pena nós muitas vezes renunciarmos a algo por um bem maior. E, de repente, a gente percebe que tudo é uma questão de escolha, tudo é uma renúncia. Assim como Daniel, Ananias, Misael e Azarias fizeram essa escolha de não se contaminar com os manjares do rei. Muitas vezes nós temos que abrir mão das coisas deste mundo. Os manjares do rei, ele representa muito isso. Ele representa muito os prazeres momentâneos deste mundo. E muitas vezes nós precisamos renunciar a tudo isso por um bem maior. A presença de Deus não se compara com tudo que o mundo pode nos oferecer. Pode ter certeza que a tua renúncia vai valer a pena. Deus não quer nos dar coisas temporárias, mas Ele quer para nós a eternidade. Eu sei que não é fácil, é muito mais prazeroso para a gente, às vezes, ficar em uma determinada posição de conforto. É muito melhor. Para viver diferente, nós temos que fazer escolhas diferentes. O preço é alto, mas a vitória é certa. Que Deus te abençoe e até a próxima!